Olá, gurias! E aí, como é que tu tá? Espero que tudo bem, por aqui tá tudo certo também. E hoje a gente tem mais uma aula muito gostosa e o assunto que eu escolhi hoje, eu posso falar que é um dos meus assuntos prediletes dentro do lettering, que é o pet bottom. Então agora a gente vai ver tudinho sobre essa letra, tu nunca mais vai ter dúvidas sobre isso. Então vamos agora de uma vez por todas entender o que é o tal do pet bottom. Eu não sei se tu já ouviu falar sobre essa expressão, esse tipo de letra que foi apelidado assim, mas nada mais, não passa de a letra quando ela é gordinha embaixo e fininha em cima. A gente já deve ter visto em algum lugar porque ela tá super em alta e a gente tem gostado muito de usar. Eu, inclusive, lá no meu Instagram, eu uso muito esse tipo de letra. Mas antes, deixa eu me apresentar. Essa é a Tatiana Couto, eu sou artista e professora de lettering. Eu ensino vocês a criarem as próprias letras e ainda alcançar a renda extra com essa arte que é maravilhosa, tá legal? Então faz o seguinte, aproveita já que tu tá aqui, te inscreve aqui no canal e ativa o sininho pra tu receber toda a notificação porque sim, nós vamos ter várias e várias aulas como essa aqui durante os próximos dias, tá bom? Mas antes da gente virar pra mesa, deixa eu te explicar rapidamente o que é o pet bottom. O pet bottom não passa de quando a letra é fininha em cima e gordinha embaixo, tá? O pet é de gordinho e o bottom é de baixo. Então é quando a gente não tem uma fórmula exata, não tem um tamanho exato, ela só precisa ser maiorzinha embaixo, mais gordinha embaixo do que na parte de cima da letra. Dá um efeito muito legal, fica muito delicada essa letra e eu gosto muito de usar ela, assim como tu também já deve ter visto e eu quero te mostrar aqui agora o que tem por trás dessa letra pra tu conseguir criar qualquer palavra, de qualquer formato e quais formatos que dá pra fazer também usando o pet bottom, tá bom? Então agora a gente vai virar aqui pra mesa, pega aí o teu lápis, teu papel, tua borracha pra treinar junto comigo porque é muito importante enquanto a gente tá aprendendo treinar junto, tá bom? Então bora lá, vamos treinar. Bom, pra começar a fazer a letra própria do pet bottom, a gente tem que começar pelos passos principais pra construir a letra, a gente tem que fazer o grid dela, tá? O pet bottom, ele não se sai muito bem em grids arredondados assim, por exemplo, não se sai muito bem em grids curvo, né? Ele não se sai muito bem em grids dessas duas formas aqui, ele se sai melhor em grids retos ou inclinadinhos assim, até menos inclinados, não precisa ser tão inclinados, tá? Mas com as linhas retas, assim se sai muito melhor. Se a gente tentar fazer ele mais inclinado, a gente precisa separar bastante, até dá pra fazer se tiver uma inclinação bem leve, mas aí precisa separar um pouco mais as letras pra não ficar tudo muito misturado e confundir tudo, tá? Então quais são as primeiras coisas que a gente vai fazer? A gente vai fazer as primeiras linhas, as linhas principais, como se a gente fosse fazer uma letra cursiva normal. A gente precisa fazer aqui, então, a altura X, linha de base e agora as ascendentes, aqui a base, X. Agora a gente vai pras ascendentes e descendentes. Eu vou colocar aqui 2 centímetros pra cima e 2 pra baixo. Aqui não tem uma fórmula, tá? Eu fiz, ó, a linha central eu fiz, então, com a largura da régua e 2 centímetros pra cima e 2 pra baixo pra fazer as ascendentes e descendentes. Pode ser conforme o espaço que tiver no teu letrinho, isso aqui tu vai adaptar pra palavra que tu quiser fazer, pro tamanho de grid que tu quiser usar. Pronto, então aqui tem ascendente e descendente. Aqui a gente já sabe que é o formato normal das linhas pra gente fazer linha cursiva, tá? Toda a palavra que sobe, a letra que sobe, por exemplo, L, T, H, toda letra que sobe, ela fica dentro da ascendente, toda letra que desce, por exemplo, G, Z, toda letra que desce, ela fica aqui pra baixo, tá? Então a gente vai usar essas mesmas linhas pra limitar o nosso espaço. A gente vai fazer o esqueleto, tá? O esqueleto é o que manda. O esqueleto a gente faz sempre, independente do que a gente for fazer, o esqueleto é a primeira coisa que a gente vai construir, tá? Então eu vou fazer aqui um desenho bem levinho com a minha mão e vou criando o formato que eu quero que essa letra tenha, tá? Então é o primeiro passo, aqui a gente ainda poderia usar esse passo aqui pra fazer qualquer outra letra, qualquer outro tipo de letra, mas a gente vai fazer então um fat bottom. Mas bora lá, ó. Encosto nas linhas, vou deixando com o formato que eu quero. Aqui eu cuido todas as regras que a gente já sabe, né? Deixando as formas das letras mais parecidas e vou criando então o meu esqueletinho. Peguei a palavra alegria porque ela tem ascendente e descendente. Às vezes a gente acaba se perdendo quando a gente vai fazer um fat bottom com ascendentes e descendentes, né? Ele é mais fácil quando não tem, ó, feito. Agora eu já tenho o meu esqueleto aqui e agora a partir dele que eu vou começar a transformar essa minha letra, tá? Vou começar a dar forma pra ela. Mas aqui a gente tem mais um truquezinho pra conseguir não perder o formato da letra, não deixar a letra ilegível. O que é muito importante porque tem muito fat bottom que a gente acaba deixando a parte de baixo gordinha demais e acaba perdendo o formato da letra e deixando ilegível, tá? Então o primeiro passo, definir as linhas, definir o grid que vai ser colocado essa palavra. E o segundo passo, esqueleto. Agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar aqui e vai criar uma quinta linha, tá? Eu vou fazer aqui um pouquinho abaixo do meio das minhas alturas principais, tá? Um pouquinho mesmo, ó. E vou traçar uma linha aqui com a mão bem levinha pra não marcar demais. Tá vendo que agora eu tenho aqui, então, praticamente no meio da letra. E essa altura aqui vai ser onde eu vou definir que vai ser mais gordinho a minha letra pra baixo. Aqui embaixo, toda essa parte aqui de baixo, ó, vai ser onde ela vai ser o fat, né, que ela vai ser gordinha. E aqui pra cima ela vai ser a letra com o formato dela normal, mas não é só o esqueletinho assim, a gente tem que construir a letra, tá? Então bora lá. Vou começar definindo aqui, vou começar a refinar o meu traço, olhando cantinho a cantinho da letra. Lembrando que aqui a gente tinha feito só um esqueleto, então a gente tem que ir refinando ela pra deixar no formato que a gente quer. Refinei a parte de fora, agora na parte de dentro, ó, subi aqui fininho, vou descer um levemente mais grossinho. E antes de eu chegar aqui embaixo, eu já começo a engrossar, porque aqui é o meu limite pra eu chegar com a minha linha, ó. Agora eu já vou subindo de novo. Então eu desci aqui e vou subindo de novo. A gente vai repetir aqui até o final da palavra que vai ficar bastante claro o que a gente tem que fazer, ó. Aqui em cima, nessa parte de cima da linha, ele é fininho. Então eu sempre acompanho as larguras do restante da letra, né. E ó, como eu sei que já tá descendo aqui pra baixo, eu já vou, chego aqui na minha linha e a partir dela eu já vou subindo, sempre refinando aqui pra deixar com formato legal. A parte de baixo que ainda tá no esqueleto, eu volto nela e faço aqui um formato que fique mais bonito, sem perder o formato da letra A, por exemplo, ó. Aqui a gente ainda tem o formato da letra A, a gente não perdeu os espaços dela, ó. Ela continua com o corpo com bastante espaço, bem definido. Mas a gente conseguiu fazer, então, esse fat bottom. Agora aqui no L é a mesma coisa. Eu vou lá em cima, sigo ela fininha, tentando manter a mesma largura das outras letras. Quando eu começo a me aproximar aqui de baixo, eu vou começando a alargar aqui pra subir de volta. Ó, e aqui, que ainda é onde tá o esqueleto ainda, mais uma vez eu vou refinar pra deixar com o formato que eu quero. E assim eu vou indo até o final, ó. Subir fininho, vou descer um pouquinho mais grossinho. A gente segue a regrinha aquela do sobe fino, desce grosso, tá. Subir fininho, descer mais grossinho, mas não tanto, porque o grosso mesmo é lá embaixo. E agora aqui, então, eu vou construir pra meu E ficar com formato legal, ó. Eu sempre falo pra você, sempre analisar a letra cantinho a cantinho. E fazendo ela, todos os traços, com muita paciência. Porque assim a gente vai construindo a letra, tá. Isso que é o letrinho. O letrinho a gente vai construindo a letra, a gente não precisa fazer ele de uma única vez. Ó, refinei o traço aqui do G pra ele ficar no formato que eu quero. Ele é muito parecido com o A, então eu vou fazer com as mesmas espessuras que eu tenho lá no A, ó. Subi mais fininho, desci mais grossinho, cheguei na minha linha limite e subi de novo. Sempre essa transição, ela tem que ser suave, tá. Ó, aqui por exemplo, ó, eu tô descendo no G, esse traço aqui, ele tá aqui como se fosse o traço de dentro, né. Então a gente vai ter que prestar atenção aqui, por exemplo, ó. Eu vou subir um pouquinho mais, pra ele ficar parecido com o A, né. Então eu vou subir um pouquinho demais. Deixei ele parecido com o A e eu vou descer aqui por fora pra alcançar aqui embaixo, ó. Pra eu dar o formato dele e sair do esqueleto. Aqui eu só vou ajeitar aqui e agora a gente já vai subindo. Ó, refino ele aqui, vou subir. Aqui eu já posso lá encostar no R lá, porque esse traço aqui vai ser único. Agora eu pego o traço interno, tá. E eu não tenho uma linha extra aqui, mas aí eu vou avaliar como que tava mais ou menos lá em cima. E eu já vou criando, então, a parte mais gordinha aqui pra baixo também, ó. Foi. Subimos fininho. Aqui no R a gente faz... O R, essa partezinha do R, ele sempre fica pra cima, tá. Isso aqui é um ajuste óptico pra não parecer a letra muito menor que o restante. Vamos ajustar aqui o esqueleto pra ele ficar num formato legal. Mais uma vez desce fininho. E é sempre assim, fazendo isso daqui, respeitando essa linha do meio, tu vai conseguir criar qualquer palavra no fat bottom. É só respeitar as linhas pra não ficar cada gordinho, cada parte de baixo da letra com uma altura diferente. Tati, não pode deixar com alturas diferentes? Pode, mas faz primeiro, pega bastante prática primeiro, fazendo assim, mantendo um padrão, pra depois começar a criar coisas diferentes, pra depois começar a fugir do padrãozinho aqui, né. Ó, vou refazer o A. A gente já tem um A na palavra, então é só seguir mais ou menos o formato que aquele outro já estava. Ó, subi mais fininho e desci mais grossinho. E agora a gente já tem uma palavra em fat bottom. Isso aqui é muito legal, fica muito bonito, fica um letrinho delicado e super estiloso, tá. Essa parte de baixo, tu pode criar ela do tamanho que tu quiser. Se tu quiser, por exemplo, botar essa linha aqui que a gente criou, a nossa linha extra, mais pra baixo aqui, pra deixar só a parte realmente bem de baixo, mais gordinha, pode ser também. Não precisa ser só letras cursivas, tu pode fazer uma letra, por exemplo, vamos pegar o E aqui, ó. Vou fazer um esqueleto de um E. Aqui tá o esqueletinho dele. Se eu quiser fazer esse E em fat bottom, por exemplo, eu vou manter o formato dele em cima normal. E a parte de baixo, então eu vou fazer algum detalhe pra que ele tenha esse acabamento, ó. Mas é só respeitar a regra que você consegue criar qualquer letra nesse tipo, nesse estilo aqui. E tá feito. Feito, então. Espero que tenha gostado, espero que tenha aprendido. Agora, criar as tuas próprias letras nesse estilo fat bottom, que é muito lindo, tu já deve gostar bastante dele. Não esquece de te inscrever aqui no canal e de ativar o sininho, assim tu não vai perder nenhuma aula dessas aqui, tá bom? Então bora lá, guria, te diverte, usa a criatividade e até a próxima aula. Então bora lá, guria até a próxima aula. E aí